Rauzito, 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 cria do satélite. Pô, mano, aquele tempo lá era bom, né? É, satélite, pô, satélite é fera. Até hoje eu fico na casa dos meus pais, não sabe por nada. A casa dos pais dela? É. Enraizado lá, pô, satélite é bom demais. Uma pessoa que não se mudou do satélite até hoje é o Charly. O Charly foi o primeiro... O Charly foi o primeiro a chegar. Isso que, 1800? Sim, é, pô. Veio junto com os africanos, Charly. Você sabe que o Charly ajudou o Noé a construir a arca, pô. Ele vai me bater, pessoal. Cara, eu vi todo episódio e alguém fala do Charly, pô. É que todo mundo gosta do Charly. Charly conhece todo mundo também, pô. É, mas também, né? O tempo que o Charly é o avô de Matosalem, né? Porque quem não sabe... Ele começou a bater bola no Charly. O Charly é o Charly é o Charly Miller. Ele que inventou o futebol, pô. É o Charly Miller. É o filho dele. Charly Miller Jr. É, pô. Charly Miller. É, pô. É, pô. É, pô. É, pô. Фирne. São riot geral, pô. É, pô. É, pô. É, pô.